A carne de porco tá topada, pessoal. Olha só, até o Nildo estava comentando que o porco estava realmente gordo. E olha só o torcinho, hein, Nildo? Assado na brasa, vou te contar, né? Bom, capos, bom, bom. É porque o porco queria um negocinho mais gordo dessa semana. Rapaz, agora aqui tá de luxo. Tá de luxo, de luxo. Olha aqui, Brasil, olha só. E tá de quanto quilo, Nildo? Aqui é 17 e aqui 14 reais a costela. 14 conto aqui, né? 14 conto. Olha só a gordura, gente. Porque aqui tava filé, filé. Eita, rapaz, olha o pernil. O Nildo até brincou disso, um pernil desse, lá no forno do neguinho, hein? Lá no forno do neguinho, aí a gente tomava uma coca bem gelada, hein? Ô, rapaz, olha o neguinho, olha o neguinho, olha a lapa de pernil. Tá de quanto quilo, Nildo? É 17 aqui, capítulo. 17. 17. Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar uma carne filé, agora aqui hoje vou te contar, viu? O porco realmente tava no grau. Obrigado aqui, Nildo. Olá, capítulo. É, como é aquele cuscuz, aquele sarapatel, né? Enfim, daqui uns dias a Vanessa vai se ausentar. Já tem uma previsão, Vanessa, de quando você vai se ausentar aqui da feira, não? Eu acho que essa é a última. É mesmo. Você tá dizendo que já tá um pouco cansada, né? É. Gravidez é sempre assim, né, Vanessa? É, sempre é um pouco. A mídia que as semanas vão passando, né? Isso. Aí hoje é a última semana, né? É. Porque é uma gravidez de risco, eu preciso ter um pouco de repouso. Só volta daqui, evidentemente, há nove meses. É, talvez. O pessoal vai ficar com saudade agora, né? É, um pouquinho. Saudade do sarapatel. É sarapatel que tá cozinhando, hein? É. Olha, Brasil. Eita. Olha a panela de sarapatel. A Vanessa tá se ausentando aqui da feira. E quem tá acostumado a vir pra cá, todo domingo, olha isso. Hum, rapaz. Tomar aquele cafezinho com o sarapatel vai ficar só com gostinho agora, né, Vanessa? Vai. Vai, vai ficar só com gosto. Mas também você vai ficar com saudade, acredito, né? Vou, com certeza, Campos. Porque a gente se torna uma família, né? Querendo ou não, todo domingo junto, ajudando o outro no que precisar. Então, conhecendo novas pessoas, então, fica a saudade. Além do laço comercial, tem a amizade, né? Isso. Bastante amizade, graças a Deus. E que Deus abençoe no seu parto. Obrigada. Não dá pra saber, é menina ou menina? Não dá pra saber ainda, não. Tá muito recente, né? Dá, tá. Dois meses só. Tá bom. Mas que Deus abençoe, né? E que venha com saúde. A sua esposa também, né? É, a minha esposa tá grávida também. Mas faz parte, né? É, faz parte também. Tá bom, Vanessa. Obrigado pela atenção, viu? Pois é, pessoal. A Vanessa tá se ausentando, olha só. E quem tava acostumado a tomar aquele café gostoso, aqui na Vila São José, o Bola, vai ter que aguardar nove meses agora, né? O pessoal tá por aqui chegando. E a feira, como é que tá, patrão? Bom dia. Tá boa, a feira tá boa. Tá pegada, né? Tá pegada. Todo domingo, sempre participando. Café da manhã aí, bolacha ali pra todo mundo. Ura, rapaz, uma bolachinha com café, né? Ô, tem aparelho, não. Deu até uma esfriadinha, né? Quero mandar um alô lá pra Abel, que sempre fica assistindo você lá em São Paulo. Abel Soares. Sempre assiste você direto lá em São Paulo. O Vado de Bia. O Vado de Bia também e um bocado lá. A galera toda. Fica matando a saudade. É. Olha aqui, pessoal. A bolacha tá chegando aqui nesse momento. Se tem café, tem que ter bolacha. Bolacha, Mata Fome. Rapaz, a variedade aqui é grande. A partir de quanto quilo, patrão? Oito reais. Oito conto. É. Olha aqui, gente. Oito conto. Até a Mata Fome também. A Mata Fome é de nove. A Mata Fome é nove reais aqui, pessoal. E já tem os pacotas aqui prontos, né? É. Dois reais. Dois conto. É. Olha aqui, pessoal. Dois conto. Dois conto. Mata Fome, bolacha. A gente vai girando na Vila São José. É o bola de panelas. E aqui a gente tem um cheiroso, pessoal. Muito coentro. Olha o coentro, alface. O pessoal tá pegado aqui na banca. E o bolo já acabou, foi? Foi. Bom dia, Câncer. Acabou tudo já. Acabou tudo. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha isso, pessoal. Espero que a feira hoje ia ser rica. Esse pessoal tô com medo dos laddões. Mas graças a Deus foi o contrário, né? O pessoal hoje tá mais movimentado a feira, né? Graças a Deus. E como eu avisei, né? É, pros fegueiros, chegue cedo. Que eu tô chegando cedo, né? Mas cada dia você tá acabando mais cedo aqui os bolinhos. É, cada dia eu tô acabando mais cedo. Graças a Deus, né? E os pessoal tão gostando, né? Olha aqui, pessoal. Hoje não tem nem de milho. Acabou tudo, 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 tudo. Deu pra quem quis. Deu pra quem quis. Só tem que agraciar a Deus por isso, né? E que Jesus abençoe cada fegueiro que vem aqui comprar meu bolinho. Que é meu ganha-pão também, né? E agora só domingo que vem. Só domingo que vem. Se Deus quiser. E tô me acompanhando quase toda noite. Aqui na live, eu tô inscrito no seu canal. Obrigado. É, o negão lá. Cadê? É o neguinho da galinha, né? O neguinho da galinha é uma figura, né? É o neguinho da galinha. Ele é meu cumpade. É esse cumpade, né? É, ele é meu cumpade. E a esposa dele é minha cunhada. Estou casada com o irmão dela. Que bom, mano. Tudo da família. Então, um abraço pro neguinho da galinha. É, um abraço pro neguinho da galinha. Aquilo é gente boa, viu? Gente fina, gente fina. Olha, pessoal. Cabou o bolo. Cabou o bolo. Cabo, como diz o ditado, que é bom. Dura pouco. E hoje acabou cedo, pessoal. A feira tá pegada aqui, ó. A gente vai girando na feira do Bola de Panelas. E aqui também tem o ovo azul, Rabá. Olha aqui, ó. É um ovo diferenciado, né, patrão? Ovo diferenciado. Dá de conta a bandeja. Isso aqui é 20 reais a bandeja aí, cara. 20 e conto. Ah, que tipo de galinha que põe esse ovo aí? Isso é ovo de capoeira normal. É a galinha caipira normal, né? Só que aí tem a variedade. Ela põe esse daí. Sim. E tem a tradicional, que é esse daí, né? Agora, esse colorido é interessante, né? Esse colorido é impressionante, cara. É legal mesmo. Show de bola, né? Tem a ver com a ração que ela come ou nada a ver? Não tem nada a ver com isso, não. É natural mesmo. Naturalzinho. Mas interessante, né? Esse aqui é mais uma bênção de Deus, né? Mais uma divindade do Senhor Jesus aí. Olha aí. É algo assim que a gente fica impressionado, né? É verdade. Diferente, pessoal. Olha aí. 20 de conta a bandeja. E tem um bolo gostoso também, né? Ah, tem sim. Tem aqui, ó. Olha. Cenoura com chocolate. Eita, rapaz. Olha aí, Brasília. Cenoura com chocolate. Hum, torta. Isso. A tortinha de frango aqui. Alô, Santo André. Ô, Dé. Ué? Dé, Henrique. Vamos cuidar, cara. Eita, rapaz. E ainda tem café e chá aqui, hein? Tem um cafezinho, tem um chá. Tem um repolho filé aqui, ó. Olha a lapa de repolho, pessoal. Cinco conto repolho aí, ó. Cinco conto. Cinco conto repolho na promoção. Agora é salmídeo e buiado aí. Olha aqui, pessoal. E sem dizer, a iguaria aqui. Olha aqui, olha aqui o coco mel. Olha o coco mel, né? Ei. Diretamente de água preta, nosso fornecedor Elias lá. Elias e o Jacó. Abraço pra toda a galera lá. Show de bola. Alô, Júlia. Sabe quanto é do coco? O coco é dois reais. Uma é dois, três por cinco. Manda um alô pra Júlia aí. A Júliazinha de seis anos tá assistindo você lá, cara. É mesmo? É a água preta, é a Júlia. Garotinha. Isso, a garotinha. Acompanha a gente aí todo final de semana. Que bom. Beleza? Beijo, Júlia. Olha aqui, ó. Coco direto de água preta, pessoal. E tem bananas ainda. Tá de conta as bananas? De lá também, isso é um real a palmazinha aí. Um real? Um real a palma de banana. Olha que negócio barato, pessoal. Cara, baratinho. Você foi pra dar uma força com um amigo lá e tamo aí. Ela de água preta também, né? Ela de água preta também, cara. Só riqueza. Obrigado aí pela atenção, viu? A gente vai girando. Estamos aqui no Bola, pessoal. Hoje tá uma manhã maravilhosa. O tempo deu, de certo modo, uma esfriada, né? A gente observa aqui que o pessoal tá comercializando os produtos. E aqui a gente tem um churrasco do seu Zezinho, rapaz. Churrasco é sucesso. Já tem alguns amigos por aqui reunidos, né? Churrasco de frango, olha aqui. E o churrasco continua quanto, seu Zezinho? Continua a R$2,50. A mesma coisa, o preço. Não aumentou nada? Não, não aumentou nada. É o preço de sempre. Gás de cozinha, botijão. Acho que até carval aumentou, não foi? Aumentou tudo. É R$30,00 um saco de caivão, viu? R$30,00? É. As coisas estão só aumentando e eu sustentando o precinho. Estou segurando, literalmente, a corda do boi. Para deixar o biscojo e aumentar o preço, né? Mas é assim mesmo. É tocar o barco para frente, né? É melhor vender a R$2,50 de que aumentar o preço e o pessoal se afastar. Corre todo mundo, né? Aí fica pior do que entrar ainda, né? A gente não pode pular aqui e o senhor vai beliscando, beliscando, né? É importante que, graças a Deus, nós estamos bem de saúde e o resto Deus dá o jeito, né? Confidencia, né, senhor Zezinho? Está aqui o espetinho do senhor Zezinho. Todo domingo é uma tradição, pessoal. Tem que ter aqui na Vila São José o bola de panelas. Aqui também, ó, muita banana. Olha quanta banana, gente. E tem até banana no cacho aqui, ó. Foi a lapa de cacho de banana. E as bananas estão de quanto, patrão? Bom dia. Bom dia. Essa está de três, essa está de dois. Olha, a maioria já tudo madurinha, né? Tudo madurinha. Não pode o camarada levar para a pança. É verdade. E quem quiser comprar o cacho, tem o cacho também, né? Tem o cacho também, o natural aí. Olha aqui, não tem cabureto não? Não, aí é natural. 100% natural? 100% natural. Sabe por quanto um cacho desse aqui? Um cacho desse aí, dependendo de quantas palmas tiver, sai da 20, da 15. Aham. Depende do tamanho do cacho, né? É verdade. E quem quiser comprar, é só falar. Com o Zezinho Maurício. Olha, o Zezinho está aqui pegado, o pessoal já está chegando. E a gente vai girando. Vamos girando na feira do bola, pessoal. Bom, para quem está distante, certamente mata um pouco a saudade, né? A feira acontece todos os domingos. Aqui a gente tem banana até umas horas, ó. O pessoal está pegado por ali. Opa, e como é que está prestando a banana aqui? A banana está 2,50 dúvidas, filho de Deus. 2,50 dúvidas. É, 2,50 dúvidas. Com a gente, 2, olha aí. 2 contas? É, aqui é a banquinha de 2 reais. 2 reais. Ó, chegamos na banca dos 2 contas aqui, pessoal. Tudo 2, ó. 2 reais. Olha que maravilha, né? E o cidadão está comprando uma gominha aqui, né, cidadão? É, para fazer tapioca, que é bom, né? Você gosta de fazer em casa? É. Aí capricha na tapioca. É. Um queijinho, né? Ô, rapaz, tapioca com queijo aqui, ó. Tá de quanto a massa, padrão? A massa do tapioca está de 6. 6 contas aqui, gente. E a massa de mandorca é de 5. 5 contas para fazer mingau. Um bolo de milho de 5 reais, ó. Olha, já está prontinho o bolinho. 5 contas aqui, ó. 5 reais um pelo outro. A gente tem aqui a banca da Eliane, só produto orgânico, né? Ontem eu passei em panelas, a Eliane não estava. Já era um pouco tarde, né? Era. Você foi para a feira, não? Fui para a feira. Foi porque as minhas coisas ontem, a feira foi boa, terminei cedo. Graças a Deus, acabou cedo. Acabei cedo ontem. É verdade, eu passei umas 10 horas, mas não tinha quase nada na banca. Foi, foi boa a feira ontem. Aham. Mas é aquela coisa, tem cliente e tem produto bom, né, Eliane? É, é isso aí. Cliente e produto bom, viu? Olha aqui, pessoal. E aqui a gente tem produtos orgânicos. O coentro está de quanto, Eliane? Está de 2 reais. 2 reais. 2 conto alface. 2 reais também alface. 2 conto, pessoal. Cemente de coentro. 2 reais, cimentinha de coentro. Eita, isso é bom demais, viu? E aqui tem os pacotinhos de quanto? De 2 reais. Olha aqui, pessoal. 2, 2, 2, 2, 2. Aqui quem escolhe é o camarada. E tem até o chuchu, que também é lá do Sítio Brejinho. É, do Sítio Brejinho. Está de quanto o chuchu? 50 centavos. 50 centavos. E ainda tem um limão, né, Eliane? É. É de lá também o limão. É mesmo? Olha de quanto o saquinho desse? 2 reais. Dois conto. É tudo baratinho. A Eliane também vende cocada. Uma pessoa até falou pra mim que em São Paulo está 5 reais uma cocadinha. 1,50. Olha aqui, São Paulo. 1,50. E olha a lápia de cocada, né, Eliane? É. A pessoa disse, você vai me embora pra ir. Mas não vai demorar mesmo. É aquela coisa. Dinheiro de comprar 5 cocadas está 1 em São Paulo. Então. Mas é assim mesmo, né, Eliane? Aqui é tudo baratinho, pessoal. Olha aqui, a banca da Eliane é sucesso. E tem até fava por aqui, rapaz. Olha a fava, né? Isso. Bom dia, Capuzado. Bom dia. A bicha está bem madurinha. Está bem madurinha, Capuzado. Muito boa. Está 7 reais a bolsa de fava. Olha a fava cozida com a carne do porco. Com a galinha, hein? A costelinha ali do porquinho do nido. Mas está gordinha hoje a carne, né, rapaz? Mas está boa, está boa. Eu estava falando pra ele. Está bom de levar pra uma brasa aquilo ali, né? Isso. Muito bem, Capuzado. Muito bom. Tem machixe. Tem machixe. Está 20 por 2 reais, Capuzado. 20 por 2? Por 2. 20 por 2. A laranja cravo também, né? Também. A laranja cravo está 10 por 2. Olha. Aqui é compra da sua... Não. É tudo do meu sítio, Capuzado. Tudo do seu sítio. Tudo do meu sítio. Tem a goiaba, tem o maracujá também. Certo. 2 reais o pacote, né? 2 reais o pacote, hein? Isso. A goiaba também. Isso aqui é 2 conto. 2 conto. Olha, já tem até madurinha pra fazer o suco, né? Tem, tem, Capuzado. Quem quer comer tem uma pouca... Minha esposa gosta assim, meia verdosa, né? Isso, Capuzado. Tá vendo? É. Olha, tudo do seu sítio aqui. Tudo do meu sítio, Capuzado. Tem o macaxeira também, está 2 reais o quilo. 2 conto a macaxeira, pessoal. Banana. Banana está 2 reais. Essa é a mais pequena, a dúzia. E essa é a maior, está 3 reais, Capuzado. E essa é natural, né? Natural, Capuzado. Essa é sem química nenhuma. Essa não tem cabureto, não. E quem quiser comprar... É só falar com rosinha. E aí tem sandálias, né? Tem sandálias de todo preço, Capuzado. De 10, de 8, de 15. Essas aqui são de 15, essas são de 10. Tem aquelas ali de 15 também, aquelas lá de 10. Tem as femininas, masculinas, adultos, crianças. Tem vários tipos. É, tem um presente para quem quer, logicamente. Isso, Capuzado. Um presente para outra pessoa. Tem para criança também, né? Tem para criança, Capuzado. Isso aqui. Olha aqui, pessoal. Tem o masculino, tem o feminino para criança também. É um sortimento grande. Isso, Capuzado. Obrigado pela atenção, viu? Obrigada. Olha aqui, pessoal. Bora comprar. E aqui tem a banca bonita, muita fruta. A feira está pegada, né, Badrão? Eu compro minhas coisas. Certo. Bé. Já está desmanchando a feira. Já, já, já. Está certo, então. Obrigado aí. Olha quanta fruta, pessoal. Uva, maçã, caju, né? É um sortimento bacana. E a senhora está comprando umas maçãs aqui, né, senhora? Bom dia. Bom dia. Está comprando uma maçãzinha. É. Tem que ter uma frutinha, né? Tem que ter uma frutinha depois do almoço, né? Uva, sobremesa. Hoje o lanche da tarde. É verdade. E maçã é ótima, né? É. Eu, particularmente, gosto de maçã. Todo dia eu como uma ou duas maçãs. Faz bem, viu? Faz bem, né, senhora? Faz. Em casa não faltam minhas frutas de jeito nenhum. É verdade. Tem que ter. Tu sabe de onde está? Estão me vendo daqui? Sim. Da Espanha. Na Espanha. Meu cunhado. Tenho, cunhado. O seu cunhado. É. O nome do seu cunhado? É Rocky. Rocky. É. Eito, Rocky está lá na Espanha. É, outro dia ele disse, cadê, que eu não te vejo na férias. Ele está lá, está me vendo, viu? Agora vai me ver, né? Vai. Depois ele vai ligar para mim e dizer que me viu. Um abraço ao Rocky, né? Ah, obrigada. Deus abençoe também, viu? A gente vai girando no Bola. A feira está pegadona, pessoal. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Aqui tem até melancia. Olha aqui, olha. Olha as vapas de melancia. E sabe quantas melancias inteiras ali, padrão? Melancia é de sete real. O senhor vai partir daqui a pouco também, né? Parto também. Vendo na bomba, num rolozinho. Faz todo tipo de negócio? Todo tipo. Olha aqui, pessoal. Melancia. Olha aqui. O vendedor está lembrando, leva a melancia, mas tem que pagar primeiro, né? É, porque a gente tem que fazer outra compra de novo, né? É, senão fica difícil, né? Fica difícil. Aí a feira se acaba. Se não, não controlar ela, se acaba. E aqui ainda tem a batata? É, aí tem a batata, tem o cará. Você também vende jogos de mantimento, né? O cará é três reais, batata três reais. Certo. É. E aqui tem bacia, tem utensílios domésticos aqui, pessoal. Tem caneco aqui, ó. Tem até o caneco de alumínio, né? Tem caneco de seis, olha. Caneco de dois, caneco de três, caneco de seis. Pancheira de oito, nove reais a pancheira. Vai fazer um soquinho, né? Jogo de doze. Certo. Jogo de bacia de sete. Bado de cinco, bado de dez de construção. Aham. Ó, é. Então, vai construindo, vem pra cá, né? É, se quiser construir, construir alguma casa, só vai aparecer que nós vendemos. É, só vir aqui na banca do nosso amigo. É, Juscelino. Juscelino. Ó, Juscelino é desenrolando. E tem outro tipo de balde aqui, pessoal. Aqui, ó. Tem balde pra carregar água até umas horas aqui, né? Esse balde aqui é de oito. Hum. Olha aqui, pessoal. Oito quanto? Oito reais. Agora o de construção é reforçado, né? A construção é dez. O bicho é reforçado, né, Juscelino? Esse menor é de cinco. Bacia de quinze. Bacia de oito, nove, dez. E vem pra cá. Vamos comprar, né? Vamos comprar e eu vendo. É isso aí. Tá trocando por dinheiro. E apoio. Trocando por dinheiro aqui, pessoal. Olha a feira. A feira tá pegada aqui, ó. Eita, tá de quanto a batata, Badrão? Tá batata. Três reais a batata. Três de inhame. Té e banana cumprida. É. A torre, ó. A palma da balé. Certo. Aqui, quem quiser procurar, procura o Jacó, que é o vendeão daqui agora de Jola. Jacó? É o seu Jacó. É. O Jacó é desenrolado, né, senhora? Bom dia. Bom dia. Simpático o seu Jacó, né? É. Tem que nós vender, tem que ter alíquia, porque se a gente for o café, não me vende. É verdade, seu Jacó. O agrado é quem faz o freguês. É. É isso aí. É verdade, senhora. Com certeza. O comerciante tem que ser agradável, né? A gente tá aqui na Vila São José Ogola e o pessoal tá comprando uma carnezinha aqui com o Nilton, né? Bom dia. Bom dia, Campos. Mas hoje o povo tá testado. É, hoje a carne tá boa, gordinha. Dá pra... Ponto de ir pra churrasqueira. Ah, tá bom pra tomar uma. Valeu. A gente vai girando aqui, ó. O pessoal tá pegado. A feira hoje tá movimentada, pessoal. O pessoal acordou mais cedo e com vontade de comprar, viu? Bora girando por aqui, né? A gente também tem o frango abatido, rapaz. Aqui tem entrega até domicílio, né, amigo? Bom dia. Bom dia. É, aqui entrega na casa. E tá de quanto hoje o quebrou frango? Ainda tá 11,50. Não aumentou nada, né? Não, ainda tá... Dá pra vender a 11,50? Tá bom ainda. Apesar dos aumentos que estão tendo, né? Mas dá pra ir segurando até. Aí tem coxa sobre coxa, tem peito. E ainda entrega a domicílio, hein? Entrega... Só é ligar. Passa o telefone aí, por favor. É 81-DDD-982-35-5912. E quem quiser comprar um frango abatido, fala. Fala com o véi da galinha. É o véi da galinha aqui, pessoal. Olha o véi. Olha lá. Obrigado aí, viu, véi? Valeu, boi. E a gente vai girando. A banca do pastel tá se instalando aqui agora, rapaz. Olha só. Ainda estão colocando óleo no tacho, né, senhora? Bom dia. Ainda hoje não atrasou. Bom dia. Eita, dormiu um pouquinho mais, senhor? Não. Eu acordei, faltava 15 pastries. Certo. Aí, fiquei com uma meia preguiça. É, mas o tempo tá gostoso, né? Mas tinha que levantar, mim. Mas tá bom. O dia é grande. É verdade. Ainda tem muitas horas pela frente, né? Com certeza. Olha aqui, tem um relógio também, pessoal. Aqui o relogioeiro. Vende até carteira também, né, padrão? E apoio, meu patrão. Vende tudo, sabe? E quando aqui essas carteiras? Carteira aí tem de 13, tem de 25, tem todo preço. É um presente pra quem quer, logicamente, presentear uma pessoa, né? E apoio, é um presente pra todo mundo, né? Eu acabo querendo comprar alguma coisa, tem. E os relógios? O relógio é a partir de 10 reais, chega até 50. A partir de 10 conto? É, a partir de 10 reais ainda tem. É tudo baratinho, né? Tudo baratinho aí. E quem quiser comprar um relógio bom, uma carteira? Fala com tudo o relógio, né? Olha aqui, pessoal. Olha o sortimento, né? E aqui tá chegando, eu acho que é uma banca de caldo de cana, viu? Tem cana até umas horas aqui, ó. O pessoal também tá se instalando por aqui. E aqui nós temos a Praça Central do Bola, pessoal. Pra quem tá distante, vocês apreciam aqui, né? Esse lugar maravilhoso. Olha que praça bonita. E é uma comunidade super simpática, pessoal. A gente vai agradecendo a todo mundo. Pessoal que curte, pessoal que tá distante, matando um pouquinho da saudade. Senta o dedo no like.